Bom, 24 de junho de 2020, sou Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias, estamos trazendo mais informações pra vocês. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, Sarah Winter vai sair da prisão, vai sair da cadeia, até que enfim, né, até que enfim, ela vai poder sair. O único detalhe é que ela vai sair com tornozeleira eletrônica. Gente, pelo amor de Deus, essa nossa justiça, esse nosso STF, vocês vão entender já já quando eu comentar com vocês o assunto. Se inscreve, comenta, não esquece de compartilhar os nossos vídeos, aperta o sininho das notificações, você que acabou de se inscrever. Se você já é inscrito, observe se está certinho aí, dá o seu like. Na descrição do vídeo tem conta bancária, você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Vamos lá? Olha só. Sarah Winter vai sair da cadeia, mas usará tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes, o do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta sexta-feira, 24, a soltura de Sarah Winter e de outros cinco integrantes do Grupo Extremista. Ó, presta atenção na palavra de novo, gente, da palavra da matéria, ó. Ó, da soltura de Sarah Winter e de outros cinco integrantes do Grupo Extremista 300 do Brasil. Entenderam? Grupo Extremistas. Os Antifas, os Black Blocs, não, esses caras não são extremistas, não, 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 não. Mas o pessoal lá do acampamento 300 pelo Brasil, esses são extremistas. Mas é a matéria... De novo, gente, aquela, né? Enfim, vamos lá. Os ativistas, entretanto, terão de usar tornozeleira eletrônica. Aí, quando eu vi isso aqui, eu dei uma brecadinha aqui, eu me lembrei que há não tem nem um mês que eu trouxe uma matéria aqui, aonde um chefe do PCC foi solto, presta atenção, foi solto porque tava no negócio lá de risco, né? Não sei o que lá do risco, lá do Covid-19 e tal, blá blá blá. Soltaram o cara, sem tornozeleira eletrônica e ainda por cima, sem vigilância. Mas Sarah Winter, extremista, como diz o jornal aqui, a matéria da Cruzo é extremista, moleque. Oh, meu Deus. E cinco integrantes do, 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 né? Vão sair com tornozeleira. Dá pra vocês entenderem o negócio? Ó, facção PCC, sai de boa. Eu tô rindo à toa, mas é que a vida é assim tão boa. E a Sarah Winter, junto com o pessoal, porque tava defendendo uma postura política, vão sair com tornozeleira. Bom, a decisão que atende manifestações da Polícia Federal, ó, Polícia Federal, viu? A decisão que atende manifestações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República permite a permanência e circulação dos militantes apenas em suas residências e seus locais de trabalho. Não podem fazer manifestações. Estão proibidos de reivindicar seus direitos. Estão proibidos de fazer a expressão da liberdade de expressão. Caso tenham autorização prévia para sair de casa, os cês terão de manter uma distância mínima de um quilômetro do Congresso Nacional e do STF, além das residências e dos locais de trabalho das pessoas e das sedes das empresas indicadas no inquérito. Eu não me lembro quando... Vocês estão lembrados, por acaso, quando foram lá e bagunçaram a casa da Carmen Lúcia, soltaram um monte de... Pintaram a casa... Tô adiante de vermelho lá. Cês lembram disso? Teve alguma... É... Teve algum... Algum negócio desse aqui, assim... A... Tem que tá a 200 metros de distância da Carmen Lúcia, da casa da Carmen Lúcia. Teve? Não, não teve, gente. Não teve. O camaradinha que foi esses dias lá no Planalto e pintou lá a rampa do Planalto de Vermelho, né? Por acaso, teve algum... É... Algum negócio dizendo que ele tinha que ficar pelo menos a 10 metros de distância da rampa do Planalto? Não, não tinha, né? Mas Sarah Winter... Um quilômetro de distância do Congresso... Gente, do Congresso. A nossa casa. Presta atenção. A casa do povo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Um quilômetro do Congresso Nacional e do STF. Gente, a casa do povo. A mulher está proibida de ir na casa do povo. Isso é que é democracia. Pura e simples. De acordo com Alexandre de Moraes, as medidas cautelares são necessárias por causa do risco à investigação e da necessidade de restrição à doação dos integrantes do grupo. Considerando, todavia, a gravidade e reprovabilidade das condutas até agora a eles atribuídas. Entendo ser suficiente para a garantia da ordem pública e a regularidade da instrução criminal à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com a utilização de monitoração. Alguém tinha que aplicar uma monitoração no Alexandre de Moraes. Monitoração eletrônica. E escreveu. E aqui finaliza a matéria. Gente, vocês entenderam o negócio, como é que é? Os caras do PCC, bandido, todo mundo saindo à vontade. Agora, Sarah Winter, que não estava armada. Que não estava armada. Inclusive, nós temos um áudio de policiais aí, né? Circulando alguns áudios aí. Onde eles estão indignados com a ação do Ibanez, né? Inclusive, foram cumprir até um outro mandado em outro lugar lá. E quando chegaram lá, disseram que a bomba... E chegaram lá a casa de duas pessoas idosas. Arrancaram o portão. O cara falou, a gente pegou o portão. Arrancou, jogou no meio da rua. Fez aquele... Quando chega lá, nada. Absolutamente nada. Foi uma operação vergonhosa. E ele ainda chama o delegado de canalha, alguma coisa assim. Que o delegado mandou pegar umas camisas do Brasil. Colocar uma lá do lado. E mandou filmar como se aquilo ali fosse a prova do crime, gente. A própria polícia hoje se encontra com a dificuldade de cumprir com esses mandatos. Estão cumprindo porque faz parte, infelizmente. Mas... Daqui a pouco... Já houveram até reuniões aí, já. Da própria polícia em alguns lugares. Em alguns setores. Em relação a essas ordens absurdas que estão sendo... Mandadas cumprir, né? Enfim. E aí tá aqui agora você vê essa situação. Sarah Winter. Sai de tornozeleira eletrônica. Pessoalzinho aqui sai... Eu queria saber aquele cara que queimou a bandeira. Lembra? Pois é. O cara foi liberado, gente. Foi lá, prestou um depoimento e foi embora. Não amarraram nem um cordão no pé do cara. Pelo menos assim pra dizer, ó. Amarra um cordão aí no pé dele. Nem um cordão amarraram. Mas o cara saiu. A veja, ó. A veja, gente. Que é de esquerda. Entrou dentro do acampamento. Não encontrou uma arma. A polícia foi lá. Desmanchou tudo com serra elétrica. Não encontrou uma arma. E aonde é que estão as justificativas de Alexandre de Moraes? E a gente sabe aonde é que elas estão. Puras e simplesmente porque são pessoas que defendem o presidente Bolsonaro. Então isso por si só, defender o presidente da república, é crime. Então tá aí, gente. Sarah Winter vai sair. Eu acho que os cinco que vão sair incluem aqueles dois que foram presos pelo Alexandre de Moraes há dias atrás. Bom, canal Brasil Notícias, gente. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Fui. Eita, Xandinho.